Oi gente, tudo bem? Vou gravar pra vocês um vlog do meu dia amanhã, tá bom? É, gente, amanhã o que que acontece? Amanhã a Carol vai pra escola, vai ser o primeiro dia da Carol na escola e amanhã eu vou tirar o RG da Isabela. Amanhã, gente, é dia 9, amanhã é dia 9 e a Carol vai o primeiro dia dela na escola, já era pra Carol ter ido, já era pra Carol ter ido do dia 7, porém, gente, tá tendo aí uma pequena confusãozinha, assim, um pequeno atrapalho com a perua, tá? Então, já era pra Carol ter ido pra escola, porém, eu não moro próxima escola, então, tive direito ao TEG, né, que é a perua da prefeitura, a perua de graça, gratuito. Eu tive direito, né, porque eu moro, acho que é mais de um quilômetro e meio da escola, eu não sei, gente. Aí, beleza. É, tava tudo certo, gente, é, pra Carol tá indo segunda-feira, porém, na sexta-feira, é, antes de começar as aulas, no dia 4, a moça da filha veio na minha casa e pediu pra mim transferir a Carol pro horário da manhã, porque, na parte da tarde, ela não tem nenhuma criança aqui, pra ela é uma criança aqui pra essa região, então, pra buscar só a Carol aqui não compensaria. Entendo, gente, que ela é paga pela prefeitura por cada criança, ela é remunerada por cada criança que ela busca em sua residência. E, independente, gente, se tem criança pra essa região ou não, tipo, ela só tem na parte do período da manhã, 4 crianças. Tipo assim, ela quer ganhar, tipo, fácil, sabe? Enfim, gente, ela não veio buscar a Carol nesses dois dias, tá? E eu liguei pra escola na segunda-feira pra saber como que ia ficar, porque, na verdade, foi ontem, hoje é terça, eu liguei pra escola na segunda-feira pra saber como que ia ficar a respeito disso, porque ela veio aqui e pediu pra me passar pra amanhã, no início eu até aceitei, não querendo aceitar, aceitei, porque eu sou muito besta, gente, eu sou assim, eu não sei falar não pras pessoas, sabe? Eu sou muito besta. E depois eu parei pra pensar bem, mandei uma mensagem pra ela e falei pra ela que, tipo, eu não queria na parte da manhã, porque pra mim não era bom, minhas coisas resolviam tudo na parte da tarde, enfim. Acontece que ela acabou não vindo buscar a Carol e não me deu satisfação nenhuma, porque eu falei pra ela que ia ligar pra escola, que eles iam resolver lá, porque a Carol tem que ir pra escola e eu ficar levando não dá. E o que acontece, gente, aí ela falou, eu tava querendo, tipo, transferir a Carol pra outra escola, porque já que ela não pode vir buscar a Carol sozinha aqui, tipo, porque não tem outra criança, então, tipo, a Carol tem que ir pra escola, independente, ela tem que ir pra escola, entendeu? E eu queria transferir, e ela falou que se eu transferisse, eu ia perder o transporte gratuito na outra escola. Mesmo a escola tendo o transporte gratuito, eu não ia perder se a Carol tivesse nessa mesma escola de manhã, tipo, pra beneficiar ela, assim, né? Aí, gente, acontece que eu liguei pra escola, eu conversei lá, e, tipo, nada resolvido, não resolveu nada, mandei mensagem pra ela hoje, perguntei pra ela, e ainda falei, as aulas começam hoje, né? Nem pra ela me falar que as aulas começaram na segunda-feira, ela não me falou. E, porque eu pensei que começava hoje, porque quando ela veio aqui na sexta-feira, ela tinha me falado que ia começar hoje, terça-feira, não tinha falado que ia começar na segunda. E, beleza, gente, passou, aí, tipo, nada resolvido, eu falei pra ela o que que vai fazer e tal. Nenhuma pra, tipo, de matrícula de criança matriculada aqui, né? Porque aí, quando eu liguei, a diretora tinha falado que tava fazendo mais matrícula, e que talvez sairia criança pra ela buscar aqui, na parte da tarde. E hoje ela falou pra mim que não tinha saído lista nenhuma pra ela. Ontem, né, na verdade, tinha que ter lista nenhuma de criança nenhuma pra ela, nem nada do tipo e tal. E, tipo, não resolveu nada, a Carol ia ficar todo esse tempo sempre pra escola. Aí, o que que vai acontecer? Amanhã a Carol vai pra escola, minha mãe vai levar, ou eu vou levar, tanto faz, mas amanhã ela vai pra escola, e amanhã o Lucas vai buscar, porque ele não tem que ir, vai conversar com a moça da perua, não sei. Aí, hoje, o que que ele fez, gente? Hoje ele ligou pra escola, eu falei pra ele, liga você e resolve, porque, ah, gente, ó, eu já tô de verdade. Eu falei pra ele, liga você e resolve aí o que você vai fazer, o que você fala. Até porque o Lucas, ele entende mais ou menos, tipo, ele trabalha com coisa de ônibus, esses negócios, ele entende. Enfim, gente, e ele sabe, ele ligou pra lá, ele conversou, ele falou da forma dele, falou dos direitos, falou tudo. Ela não pode, gente, deixar de vir buscar a Carol, aí a mulher falou que ela ia ter que vir buscar, que ela foi hoje na escola e não falou nada sobre a Carol. Então, tipo, é como se ela estivesse buscando a Carol, e aí, tipo, ela não tá. Então, o que acontece, gente? Gente, amanhã eu vou levar ela, amanhã o Lucas vai buscar, e eu espero que amanhã já esteja resolvido sobre essa perua. Porque não dá pra mim ficar levando a Carol todo dia buscando, até porque são R$10,00 de passagem, então R$10,00 por dia. Cinco dias de semana são R$50,00, e a gente não tá cagando dinheiro, né, gente? Então, eu espero que amanhã já esteja resolvido, e se ela não vir buscar a Carol, gente, a diretora tinha falado pro Lucas que outra pessoa ia vir buscar ela, mas que ela ia vir buscar. Então, eu não sei como é que vai ser feito, mas amanhã espero que seja resolvido isso. E amanhã ela vai pra escola, amanhã eu mostro pra vocês a mochila dela, mostro pra vocês as coisinhas que ela vai levar, e mostro tudo pra vocês certinho. E amanhã eu vou tirar o RG da Isabela também. Eu marquei pra tirar o RG da Isabela amanhã, porque eu falei que a Carol vai começar as aulas na segunda-feira, a Carol vai ter a minha pra escola tudo certinho, de perua bonitinho. Mas não foi bem assim, gente. Então, eu espero que dê tudo certo, mas amanhã Isabela vai tirar o RG. Eu não vou ficar falando muito, porque já tá em sete minutos essa parte do vídeo. Oi, gente. Acordei já. Perdi meu piercing. Também é porque eu tô coçando muito o nariz no dia, tô um pouco resfriada. Por causa desse tempo louco aqui em São Paulo, faz frio, faz calorzinho. Então, enfim, gente. A Carol tá aqui, acordou já. Tá ansiosa pra ir pra escola? Vou mostrar pra vocês eu arrumando ela. Vou mostrar pra vocês as coisinhas dela que ela vai levar pra escola. A Isa tá dormindo. Vou mostrar pra vocês ela ainda, porque ela ainda assim, né, gente? Minha mãe que vai levar ela pra mim. Eu não vou, gente, porque se eu for, tem a Isa. Se o pai diz, ela é bem chatinha. Ela não vai querer ficar. Então, Pra evitar Eu vou Comer o primeiro dia, assim Minha mãe pega e leve ela pra mim. Tô um pouco ruimzinha Por causa do tempo, né? Como eu falei. Então, o Carol tá aqui. Eu vou levantar. São dez horas da manhã agora. Eu vou levantar. E é isso. Tá, gente? Vou deixar a Isa, a Belal dormindo aqui. Levanto. Eu e a Carol. Então, é isso. Hoje o dia vai ser longo, viu? É o dia da Isabela. Primeiro dia de aula da Carol. Então, é isso. Depois eu venho falar mais com vocês aqui. Gente, já dei banho na Isabela. Tá aqui mamando agora. Já coloquei a roupa nela, né? Que a gente vai sair. Espero que ela não suja. Já recolhi a roupa que eu lavei ontem. Ah, eu tenho que mostrar a minha mochila. Peraí. Aí eu tava separando a roupa que passa, a roupa que não passa. Minha, da Carol. E é isso, gente. Depois eu mostro pra vocês a mochila da Carol, as coisinhas dela. Tá bom? Minha mochila. Deixa eu mostrar pra ela. Ela vai mostrar pra vocês o que tem dentro. Tem um caderninho que eu comprei pra ela. Eu comprei lá no armarinho. Você põe mais pra cá. Mostra mais pra cá aqui. Ó. Mais pra cá, aqui pra baixo. Daqui. Ó, gente. Tá pro meu nome. Que vai ser tipo uma agendinha, né? Pra ela colocar as coisinhas dela. É. Pra marcar, na verdade, as coisas. É. Peraí. Gente, tudo bem? Quatro máscaras. Peraí, Carol. Quatro máscaras, né? Ó, gente. Tá ruim de mostrar por causa da Isabela no colo aqui. Não quer ficar pegando as coisas. Ó, gente. Caderninho. Tem que ser assim o caderno. Não pode ser caderno de... Mulher? Aqueles negócios lá, gente. Não pode. Aí é assim. Ó, eu já coloquei o nome dela aqui. É. Ó. É um caderno simplesinho. Mamãe. Tá vendo? Pra servir de agenda mesmo. Aí aqui tem as... Aí aqui tem as máscaras. Ela tem que levar três máscaras reserva. Então aqui tem as três máscaras reserva. Gente, perna e longo picou tudo ela. Olha. Ó, gente. Aqui tem a caneca personalizada. Essa caneca, ela é de plástico. Deixa com ela, Carol. Deixa com ela. Ela não vai rasgar. Essa caneca, gente, ela é de plástico. Então ela não quebra nem nada. Tinha que levar uma caneca ou um copinho com o nome dela. Aí eu peguei e fiz essa caneca personalizada no chope. Foi dez reais. Foi, então, mais uma coisa. Aí fiz... O Lucas, na verdade, comprou toalhinha. Porque tem que levar uma toalhinha personalizada também com o nome dela. Na verdade, toalhinha com o nome, né? Eu mandei personalizar. Caroline Keller também no chope. Aí eu comprei duas, porque vai que uma suja e já tem outra. Da minha canetinha. Ó. Da minha canetinha. Caroline Keller. Da minha canetinha, Isabela. Aí tem essa e o rosinho escuro, quase da cor da mochila. Ela, Carol, quer levar essa aqui, ó. É. Aí só isso, gente, aqui dentro. Tá? Aí eu vou colocar uma troca de roupa pra ela aqui. Vou colocar uma troca de roupa pra ela aqui, né? E é isso. Não, vou... Gente, a Isabela. Ali, ó. Ei! Carol, tá doidinha pra ir pra escola, gente. Meu pai vai vir aqui em casa. Aí ele vai levar a gente lá. Minha mãe ia levar ela, né? De ônibus. Mas como meu pai vai vir, ele leva. Ó, gente, a Isabela tá terrível. Ó o que ela faz. Ó. 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 Gente, tomei meu banho voando, porque estamos atrasados, já são 20 pras uma e a gente ainda não foi, apesar que a escola daqui pra escola de carro é 10 minutos. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui a roupa da Carol. Ai. Vem. Vou mostrar pra vocês a roupa da Carol e tudo. Coloquei uma troca de roupa na mochila dela, que no caso é uma calça, uma blusinha e uma blusa de frio. Vou mostrar pra vocês agora ela. Ó, gente. Olha aqui. Ó. Fiz esse negócio no cabelo dela, a máscara dela, coloquei o tênis novo dela, a blusa e assim que ela vai. Eu fiz a minha sangue e agora eu só aprendi, né? Ah, é. Gente, deixei a Carol na escola. Nem gravar pra vocês, até porque tinha muitas crianças lá e depois fica gravando um filho dos outros, não é legal, né? Então, deixei ela lá já. E eu deixei ela lá. Aí ela entrou, como eu não sabia se ela deu a mão com uma amiguinha lá, entrou que nem de forma e deu, gente. Pois é. Aí, agora eu tô indo fazer o RG da Isabela no centro, né? Vai estar sendo acerto. Deixa a gente aqui mesmo. Ai, por causa de qualquer lugar aqui que ele ia parar. E aí, a gente não vai estar acontecendo. Agora eu vou parar aqui, vou descer do carro do meu pai aqui, porque ele vai deixar nós ali pra poder pegar o ônibus pra poderem ir pro metrô. Faz tempo. É? Isso é. Caramba, olha como é que tá. Nossa. Caramba. Burger King. Gente, vim tirar o RG da Isabela. Tamo aqui, tô no pouco a tempo. Na cara dela. Cara da Meliante. Tá com sono já. Eu tô só esperando minha mãe. Eu terminei tudo daí, gente. Tô só esperando minha mãe. Tô demorando demais. A Meluque. A Meluque, ó. A Meluque, ó. Duki, 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 duki. Eu fui rapidinho, Caísa. Mas a minha mãe tá demorando bastante. Gente, já fiz o RG da Isa, né? Lá na estação da Self. Lá no centro, no Poupa Tempo, na estação da Self. E, gente, foi super rapidinho pra fazer o dela. Porém, a minha mãe foi fazer o dela. E o da minha mãe demorou bem mais do que o da Carol, gente. Nossa, minha mãe demorou muito. Peraí, deixa eu aumentar o brilho do celular. Da minha mãe demorou muito, gente, pra fazer. Porque parece que caiu o sistema lá, não sei. Aí, ela pegou e teve que fazer tudo de novo. Mas, aí depois deu tudo certo. Aí a gente veio embora, peguei o metrô, vim embora pra casa. Passei num lugar lá no metrô mesmo, comprei uns pão de queijo, refrigerante pra tomar, porque eu tava morrendo de fome. Aí eu fiz isso e depois eu peguei e a gente pegou o metrô, fomos pro terminal de ônibus. Aí lá eu comprei uma batata pra comer, porque eu tava morrendo de fome. Batata, tipo, temperada. Não temperada, gente, cheia de coisinha da batata. Aí fiz isso. Depois eu peguei. Aí depois eu peguei e comi, a gente pegou o ônibus e fomos embora. Aí agora a gente veio na escola buscar a Carol, gente. E o Lucas, ele tá esperando a mulher da peru ali pra falar com ela, porque a escola, gente, ela não fica perto da nossa casa. Tipo, pertinho, pertinho, sabe? Eu moro perto do horto florestal, eu posso cortar pelo horto florestal. Porém, gente... Cortar pelo horto florestal fica muito ruim. Eu não tenho bicicleta, a bicicleta tá com uma cadeirinha pra colocar ela pra gente vir. Porém, eu também não saco vocês, a gente tá em frente à escola aqui, gente. E eu tô muito ansiosa pra saber se ela gostou, se ela não gostou, o que ela achou da escola. Eu tô muito ansiosa, gente, muito ansiosa mesmo. Se der pra gravar ela vindo ali, eu gravo pra vocês, tá bom? Então é isso. Ó, gente, o Lucas ali caísa. Tá ali, ó. Eu não sei se ele vai falar com a mulher da perua ou não vai. Já já ela vem ali. Olha lá. Tá ruim pra ver, né? Olha lá, gente. Ela ali com o Lucas. O Lucas caísa e ela ali, ó. Olha lá. Quando ela chegar, eu falo pra vocês aqui, mando ela conversar com vocês, falar o que ela achou. Eu tô curiosa pra saber o que ela achou do primeiro dia de aula dela. Vamos ver. Gente, mais um dia de aula da Carol. Ó. Tá arrumada pra ir pra escola. Fiz esse penteado no cabelo dela, gente, ó. Mas é pra improvisar mesmo. Botei um lacinho. E ela tá assim, gente, ó. Gente, esse tênis aqui eu comprei pra ela no Shopee por 28 reais. Vocês acreditam? Ó. Vira de frente, vou mostrar a roupa. Vira de frente. Botei essa blusinha e botei esse leg preto nela. E a mochila tá pronta. É, e a mochila. E o crachá dela ali, ó. Que ontem ela não tinha crachá. Aí hoje ela tem. A minha mochila. Aí tá assim, gente, ó. Você gostou? Fala, pessoal, se você gostou da escola. Gostei. Muito? Conta pra eles o que você fez. Gente. Lá não tem uma subidinha? Tem, né? Uma torre. Aí tem uma escada, gente, vai subir e tem brinquedo. Aí lá tem gira-gira, balanço. Só que o torneio lá tá quebrado e uma coisa... Mas não tá quebrado. E o pulo a pulo a gente nunca foi. Mas o outro é menina. E o menino. Ela falou que ela chorou, gente, ontem na escola. Mas aí depois passou. Ela falou que ela quis ir embora. Então é isso. Gente, só está eu e a Isabela em casa. A Carol foi pra escola. Meu irmão mais novo foi pra escola. E meu outro irmão mais velho tá no quarto. E eu tô sentindo falta do meu piercing. Vou colocar outro piercing porque eu não gosto de ficar sem piercing. Então a Isabela tá aqui, ó. Dá tchau, pessoal. Dá tchau aqui. Dá tchau. Dá tchau? Enfim, gente. Ai, não tem nada pra fazer. Eu detesto ficar sozinha assim, gente. Porque não tem quem conversar. Não tem nada pra fazer. Tentando olhar aqui e ver o que eu faço. Porque tem nada, gente, pra fazer. Pior que eu não consigo fazer nada pra fazer a Isabela. Tipo, eu não consigo fazer nada, 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 nada. Ela só fica perguntando, ó. Ó. Dá tchau, pessoal. Dá tchau. Dá tchau, gente. Dá tchau. 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 Você me disse, minha cojinha não é muita. Aí, gente, eu queria editar vídeo. Não vou conseguir editar vídeo. Porque com a Isabela acordada eu não consigo fazer nada. Ela dormiu. O tempo que ela dormiu foi o tempo de tomar banho, gente. Juro pra vocês. Terminei de me trocar. Tava fechando o cabelo e a Isabela acordou. Acho que ela dormiu o quê? 20 minutos. Só isso, gente. Espero que mais tarde, quando ela for dormir, ela dorme mais tempo. Porque... Afi, gente. Preciso arrumar a gaveta dela. A terceira gaveta dela ali. Que tá uma bagunça. E a primeira também. A segunda eu arrumei hoje. Na hora do banho dela, consegui arrumar rapidinho. Aí tem que arrumar a gaveta de calcinha da Carol também. Gente, tá cheio de pernilongo. Eles tão mordendo toda a gente. O Lucas comprou um repelente pra Isa. Pra passar, porque o pernilongo tava comendo tudo ela, gente. Sério. A orelha tava mordendo tudo a bichinha. Aí eu preciso fazer umas coisas. Mas com a Isabela eu não consigo fazer nada. Porque eu tenho que ficar de olho nela dentro de todo. E aqui, ó. Ela não para. Fora que se ela vier que eu sair de perto dela, ela fica chorando. Aí eu não consigo fazer nada. A gente tem que ficar de olho nela. Pra ela não cair, não se machucar. Aí faz o quê, gente? Não faz nada. Não consegue fazer nada. E se eu pôr ela não dá dor, ela não fica. E eu preciso fazer as coisas. Ah, mas enfim, gente. É isso. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se vocês conhecem algum botox, alguma progressiva que eu possa fazer no meu cabelo. Porque eu amamento ainda, Isabela. Me deixe aqui nos comentários do vídeo, por favor. Porque o meu cabelo tá um horror. Tchau.